Olá pessoal do canal tudo bem com vocês estamos trazendo aqui mais um produto enviado para teste aqui no canal pela Brasil Tech uma chave aí de transferência para gente testar aqui no uso com energia solar fotovoltaica lembra da primeira chave que eles enviaram na versão 220 volts agora depois de todo mundo ter pedido lá nos comentários tem 110 tem algumas 110 volts eles mandaram esse modelo aqui 110 volts modelinho dela Lia CT 63002 e dois polos 110 volts corrente de trabalho tá 63 amperes veja aqui atenção que a gente vai trabalhar medindo aqui a atenção da saída do inversorzinho jeans vou tirar aqui até as pontas de prova sento acender aqui 116 volts essa atenção de saída que a gente vai fazer o teste aqui com nosso inversor jeans simulando aí nossa energia solar fotovoltaica já conferimos a atenção do nosso inversor veja pessoal eu coloquei aqui essas luzes pilotos para indicar quando está quando está na energia solar e quando está na concessionária essas lâmpadas não acompanha essa chave a gente encontra facilmente em qualquer casa de elétrica como essa chave dispõe dessas saídas aí de monitoramento para gente ligar tanto luz piloto quanto outro tipo de automação eu resolvi para fazer fazer o teste para ficar mais fácil para gente aqui identificar colocar essas lâmpadas linhas pilotos vamos falar um pouquinho da chave mas antes pessoal aí tem um canal da Brasil Tech no YouTube você vai lá se inscreve aí no canal deles para acompanhar mais novidades aí sobre automação e outras ferramentas que tem lá disponível beleza vamos dar uma olhadinha nessa chave que nem a outra nós temos aqui modo manual que a gente seleciona através dessa chave Zinho aqui bem robusta e tem o modo automático onde ela vai fazer a detecção de tensão se tem tensão aqui na concessionária se tem tensão na solar e nós temos um lado outro lado que é prioridade que é esse lado aqui esse aqui a gente colocou como prioridade nossa energia solar ou seja toda vez que tiver é a chave detectar que tem energia solar aqui deste lado ela vai dar preferência sempre a energia solar acabou nossa produção aí solar durante o dia faltou a tensão solar aqui e ela vai chavear automaticamente para concessionária agora se ficar sem os dois lados sem energia não tem o que fazer né pessoal e na saída nós temos aqui o borne de saída saída 2 e 4 da saída principal que a gente vai usar para energia solar e temos aqui o bornezinho de saída também 2 e 4 que a gente usa para na concessionária e aí o que que a gente vai fazer nessa chave a gente vai jampiar terminal 2 com terminal 2 terminal 4 com terminal 4 e puxar uma tomada de saída que aí na nossa residência sempre vai ter ou da concessionária ou da energia solar e aí o diferencial desse monitor aqui de saída para para a gente saber se tá na concessionária ou se tá na energia solar porque se não tivesse se não fosse uma chave que tivesse essa saída específica aqui como a gente jampia a saída vindo tanto da concessionária quanto da energia solar se a gente colocasse aqui a lâmpada Zinha vermelha aqui na saída e a verde ela ia ficar sempre ligada porque ia ter ou energia da concessionária ou energia vindo aí do sistema de energia solar e esse sistema já independente de monitoramento não ela vai só acender a verdinha aqui quando tiver na solar e só vai acender a vermelhinha aqui quando tiver na concessionária beleza vamos começar ligando a pichinha aqui agora tá na posição automática nós vamos alimentar ela com a concessionária e agora colocamos aqui essa luzinha aqui de bancada até virada para lá para não desfocar aqui nossa filmagem tá ligado aqui na saída representando a nossa residência vamos dar uma olhadinha aqui vamos alimentar chave agora com a concessionária veja já identificou que tem tensão uma aqui na chave na concessionária na saída tá mostrando que é da concessionária e nosso monitoramento aí externo que é o piloto que a gente pode botar no painel indicando a luzinha vermelha concessionária vou desligar aqui é que vocês verem desliguei a concessionária parou tudo e agora vamos simular aqui aqui nossa produção solar amanheceu o dia começou produzir ligou o nosso inversorzinho aí e aí a gente vai colocar agora 110 volts aqui na entrada de energia solar e vamos ver o chaveamento ocorrendo e também nossas lâmpadas de indicação mostrando que vai sair da concessionária para energia solar aquele momento que a gente gosta economizando energia luz verdinha limpinha vamos olhar deixa eu olhar aqui inversor tá ligado tá inversor ligado vamos colocar aqui tensão da concessionária e veja o chaveamento já chaveou já chaveou já tá na verdinha você vê aqui aí só mostra o que tá aqui vai ficar acesa sempre que eu vai estar concessionária ou vai estar energia solar e a nossa lâmpada não ela funciona de forma independente só vai acender aqui essa aqui quando tiver na solar e essa aqui só vai acender quando tiver na concessionária e aqui foi modo automático vamos dizer a preferência sempre a solar faltou energia da concessionária tirei da concessionária faltou apagou a luzinha aqui mas tem da solar que vai continuar na solar vai continuar na solar mesmo que a energia da concessionária voltou mas não fez chaveamento que a preferência é dessa daqui só vai mudar quando faltar energia solar faltou energia solar ela vai chavear para concessionária voltou energia solar chaveamento novamente para solar e beleza vamos dar uma conferidinha pessoal agora na função manual colocamos aqui na chavinha tá automático manual colocamos aqui na manual e aí vamos fazer essa transferência via chave no momento aí energia solar vamos mudar aqui é a concessionária agora veja nesse momento aqui da automática ela não fez a indicação de luz piloto vamos colocar de novo e ela faz quando está na no canal principal no um no canal secundário quando a gente muda de forma manual ela não indica a saída aqui da da nossa saída para concessionária a nossa luz piloto agora vamos como está na manual pessoal vamos colocar aqui e no modo automático e vocês vão ver que ela vai buscar sempre o canal um que é da energia solar e desde que tenha tensão antes de fazer esse teste eu vou tirar aqui da energia solar tirei da energia solar e vou passar para o automático você vê que ela não vai mudar para lá porque ela vai detectar que não tem tensão veja olha não tem tensão ela não mudou para lá vou voltar aqui para manual vou alimentar com energia solar e agora tendo energia solar quando eu modifica aqui para automático ela vai jogar justamente para energia solar que é prioridade tá vendo tá vendo bastou que tivesse atenção e o que deu para notar que no modo manual a piloto a piloto não acende no modo concessionária só vai acender quando ela detectar que tem tensão na saída principal vamos ver vou mudar de novo aqui ó para manual vou alterar para colocar a concessionária para a concessionária ele não acende vou tirar aqui da energia solar automaticamente aí ele mostrou que tinha que estava na concessionária porque é alimentação reserva tendo tensão aqui principal e tendo na manual ela não acende mas quando eu colocar aqui na automática e tendo tensão na energia solar ela vai buscar novamente a energia solar e já foi efetuada a transferência corrente 63 amperes alimentação da chave 110 volts ela se alimenta da própria tensão que entra aqui ou da concessionária ou da energia solar dois polos mais um produto aí para a gente buscar utilizar aí da forma que a gente achar conveniente no nosso sistema de energia solar mais um produto aí enviado pela brasil tech para gente testar aqui no canal e apresentar para vocês e para finalizar as perguntas pessoal essa chave não possui monitoramento do banco de baterias ela não vai lá e vê o nível do banco de baterias para poder fazer o chaveamento chaveamento é através da tensão de entrada teve tensão do inversor referência do inversor acabou a tensão do inversor passa para a concessionária então a automação do banco de baterias vai vir ligar e desligar o inversor beleza Chegou meu povo aquele momento especial com os amigos aqueles que chegaram rápido e veram no vídeo anterior tacaram o like taca 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 o like cativaram o sininho das notificações e quando o vídeo subiu e está saindo a perna do salve Chegou para garantir o salve com a galera vamos ver quem é o pessoal apaixonado aí por energia solar of grip e que assista os vídeos do cabo e garantir o seu salve aí com a galera lembre-se meus parceiros eu quero o salve tem que dizer a cidade e o estado porque às vezes pensa que a gente lembra o que fiz no passado com a cidade e o estado mas é muita gente é a memória boca do cabo ajuda aí hoje mesmo tem gente esqueceu de dizer a cidade vai ficar sem a cidade ou sem o estado vamos conferir também dá uma passadinha no canal reserva depois desse vídeo aqui vai subir um no canal reserva já uma explicaçãozinha rápida e belezinha importante beleza confere lá energia solar fácil tá fez o simone tem aí no canal na página inicial como você se inscrever e vamos ver quem foi os caba e acelerar nosso amigo gesso de santa andré são paulo caba bom não perde um chega e lapiando lá aqui quem foi também nosso amigo júnior gonçalves brisola de belo horizonte minas gerais minera 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 ao aço oi nosso amigo fernando batista plesta de são paulo capital a terra da garoa presente aqui no salvo com a galera grande abraço amigo fernando nosso amigo júnior nosso amigo júnior e porto velho para mostrar aí as novidades olha esse voltinho temperinho de novo aqui ó bichinho é bomzinho precisão boa e fica aí piscando aí no clima do Natal peço um negocinho para vocês depois eu vou mostrar para vocês direitinho grande abraço Tchau 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 Tchau